Nós adoramos o Senhor essa manhã, só queremos dizer o quanto Tu és maravilhoso para nós e o quanto nós nos sentimos orgulhosos, Deus, de podermos ter um pai como o Senhor, que cuida nos mínimos detalhes dos Teus filhos, aonde houver um homem e uma mulher orando comigo agora, alegra o coração dele, alegra o coração dela, dá livramento Senhor, sustenta o Teu povo, protege o Teu povo, esconde a sombra das Tuas asas o Teu povo e que hoje seja um dia abençoado, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.